Olá, hoje pelas ruas da minha cidade está subindo o morro do bairro José Mendes para fazer uma entrevista muito especial com uma das lendas vivas da nossa cultura, da música de Florianópolis. Hoje pelas ruas da minha cidade vai conversar com o Daldomar Vieira, que é o Mazinho do Trombone. Muita história, muita história. Vamos lá conversar com o Mazinho do Trombone. Opa! Oi! Olha, já está tudo armado. Mazinho do Trombone, obrigada por aceitar o nosso convite. Nada. Obrigada por receber a gente aqui na tua casa. Prazer, tudo bom. Tudo bom? Tu é o Neto, né? Sim. Neto, como é teu nome? Tia. Família de músicos então, Mazinho? É, disse. Só podia, né? Só podia, com um músico desse gabarito, não dá pra pensar em fazer outra coisa, né? É. Mazinho do Trombone, quanta honra. Satisfação é minha. Nossa Senhora. Tem você daqui. É história que não se acaba mais, que tu tem pra contar, né? Não, alguma coisa. Pouquinha coisa? Eu imagino que seja pouquinha coisa mesmo. Começou com sete anos, foi isso? Foi isso. Ah, então deve ter pouquinha coisa pra contar. É, pouquinha coisa. Aham. Nascido no ribeirão da ilha. Descobre tudo, né? Ah, claro. Mas tu acha? É o irmão. Tu acha que a gente não vai saber tudo no Mazinho? Não. Foi registrado na Canga do Sul. Até por sinal, desculpa a minha voz, porque eu tive problema de AVC. Sim. E tenho dificuldade de falar. Tá, mas tá perfeito. Dá pra entender tudo. Tranquilo. Até tocar também. Pra tocar melhor ainda, né? Não, tenho dificuldade. Porque deu dois empates. Safena, tudo. Ah, tá. Mas tá o guri. Tá o menino. Obrigado. Tocando ainda na nativa, né, Mazinho? Tô tocando. Se não, amanhã, hoje é quinta-feira, eu toco no barra Emporio. Ah, sério? Que delícia. É quinta-feira no Emporio e sábado no Cantinho Noel, onde é no Antigo Petit. Ah, que legal. A rua é lotada ali. E é que qual que é o horário? A partir da uma hora, das três horas. Todos os sábados? Esse sábado. Ah, que maravilha. Olha, que programa bom, hein? É, só que eu toco lá com o conjunto Bom Partido, né? Ah, eu adoro Bom Partido. É tudo nessa vida, né? Amo de paixão esses meninos. É, esses meninos. E tu? E a tua história? Começou com sete anos. Qual foi o primeiro contato que tu teve com o instrumento, com o tambone? O primeiro contato foi através do meu pai. É muito da polícia, né? Foi muito da polícia. É, eu já era aposentado. E, na época, ele botava aí o cartel e fazia expediente, né? E eu deixava o trombone pendurado no prego. E, através, eu pegava escondido, né? Eu era pequeno e dei um chave para o instrumento, na realidade. Mas eu pegava, pegava na cadeira e puxava o trombone e comecei a tocar. Ai, meu Deus. Aí, aí comecei a tocar. Experiência minha própria, né? Aham. Autodidata total, né? Não, não, não tive escola de música, a não ser na Murat, que eu tive. Aprendi um pouquinho. Um pouquinho. Não, mas muita coisa. Mas dá para que eu braguei. E fui para o exército. Ali fui para o exército. Toquei na banda de música. Aqui no antigo 14 BC, né? Sim. Hoje, 23, é regimento de pintaria. E, dali, fui para Curitiba. Eu vim em Curitiba, não vim. E, de Curitiba, foi de Iguaçu. Nossa senhora. Então, seu pai também é trombonista? É. Por sinal, meu avô, pai, tocava trombone bombardino. O tuba, que é instrumento grande, tem uma banda de música. E o meu avô também, o pai da minha mãe, era músico também. E dos filhos e dos netos, alguém toca trombone? Não. Aí, tem esse, toca teclado. E o outro toca um outro abaixo. Já o filho, o neto dele, o filho dele, tem tendência para ser músico. Porque é encarnado de música. Que delícia. Nessa aqui, fazia o maior... Quando se reúne esse familhão, nesse espaço aqui, é aquela festa, né, Marzinho? De dia de aniversário, toda a vida, todo ano, pode ser aniversário aqui, com muitos amigos, conhecidos, que vêm aqui. Pena que você nunca apareceu, mas... Ah, mas eu vou aparecer? Eu nunca apareci, porque eu não fui convidada agora, já, agora eu vou aparecer. No próximo ano, tá convidada a aparecer. Eu apareci, é dia 21 de abril, não esqueça. 21 de abril, não vou esquecer, mas vou até anotar aqui. Dia de Tiradentes. Não vou esquecer, mas nem por nada. 21 de abril, no Marzinho. É, é um prazer, pode ser um prazer também você estar aqui. Ah, que maravilha. Porque eu sou falecido pai, era um grande amigo meu. Pois eu sei, meu pai foi um homem de grandes amigos. E o seu nome era um nome constante dentro da minha casa. O teu pai, o falecido Luiz Henrique, a Neide Maria Rosa, muito alagaminha. Tu tocou com todo esse povo, né, Marzinho? O Neide Maria Rosa, o Luiz Henrique, o falecido Nilo, o planeta, o Tião. Ai, que saudade do Tião. Tocou muito tempo pro Tião. Se não, o irmão dele mora ali, na segunda casa. Ah, é? É. Esse povo faz falta, né, Marzinho? Era uma época de música muito valorizada, né? É, exatamente. E dessa nova geração, tu acha que dessa nova geração também, essa nova geração vai fazer história na música, em Florianópolis, no samba? Faz. Faz como estão fazendo, né? Quem que são os nomes da nova geração pra ti? Ah, o novo, tem o Gabriel, que toca, Gabriel, violão. É, o Tião Luiz, violão, muito bom. Sete cordas. É. Maravilhoso, Luiz Sebastião, maravilhoso. É, Luiz Sebastião. É. Muito bom. É, tem uma gurizada. É, tem uma safra que a gente, agora, pra dizer de momento pra você assim, a gente começa como é, como é que quer dizer, esquecer das pessoas que se lembrar, a gente se lembrar de todos, é difícil. É, e é por isso que é importante fazer, falar sempre nesses nomes, tocar as músicas do Luiz Henrique Rosa, tocar as músicas do Zininho, do Nelson Wagner, né? É, porque é muito importante que a memória, que essa memória fique viva e que as próximas gerações conheçam quem fez a história da música em Florianópolis, né? E ainda bem que tu tá aqui pra contar pra gente isso. É, tem o Seu Léo, não sei se você viu ainda, eu mando um abraço pra ele, Seu Léo, violão. Opa, um abraço pro Seu Léo, Seu Léo do violão. É, mora no... no... no Morro de Chapecó. Ah! No violão, tocou muito tempo, Seu Léo. Tem um, fala assim, o Noca, tá presente aí hoje. Sim. O Noca, Coutinho Filho. Noca, Coutinho Filho, olha só. Tocava, eu toquei muito tempo com esse pessoal. Aham. Chegou a tocar no rádio, Mazinho, ou não? Ah, toquei muito. É mesmo? Ai, conta. Na antiga rádio, na Antigaribaldi, o Valde Souza, ele fazia, fazia locução na época e ele, tem uma história engraçada, né? Oba! Na época eu tocava com ele, ele saia da rádio pra ir em casa tomar café ou fazer lanche, deixava a rádio, nós tocando na rádio, ele, aí poxa, ele voltava. Ai meu Deus! Pegava uma bicicleta, Coutinho, e na época, hoje o Volta tá cheio de dinheiro. Hoje, naquela época ele tava ruim, não tinha nem carro. Pegava uma bicicleta velha, Coutinho, e ia pra casa, bicicleta. Que maravilha! Volta um grande amigo meu, o Valde Souza. O Valde Souza, é, já esteve aqui no Pelas Duas na minha cidade. E é um guri, né? É. É um guri que acompanha essa história desse povo todo, né? Ah, é, ele pode ser. É. E os programas da rádio, o Bar da Noite chegou a fazer alguma coisa? Não, Bar da Noite? Bar da Noite. A noite, Maria Rosa, a Helena Martins. Ah, tinha a Aldonete Ávila. Uhum. Eu, essa gente, tudo, tudo, eu tava começando. Eu. Aldo Gonzaga. Aldo Gonzaga, é, Castelã. Castelã. É, Maestro Castelã. Aham. É. Que maravilha, que gostoso resgatar essa história. Mas além desses nossos, tu tocou também com o Hermeto Pascoal, com o Zeca Pagodinho, tocou pra Laysa Minelli, não foi? Foi. Na Lagoa, na Conceição. Ah, foi lá na Lagoa tocar pra Laysa? É. Quando o Luiz Henrique trouxe, né? É, o Luiz Henrique é. Ah, o Luiz Henrique era fora de ser, né? O Érico. O Érico. É esse Érico, né? Sim, o Érico é. O Tocinho. Tocinho é... A gente tinha uma matéria com o Tocinho. Sim, tá, eu vi. O Tocinho também teve aqui. Ah, tá bacana. O Tocinho, pra mim, foi um... Eu sempre falo pra eles aqui. O Tocinho foi o melhor baterista, talvez, do mundo. É, o Tocinho é fora de ser. Ele é fora de ser. Vou contar até a história dele. Conta com ele. Ele... Não fofoca, não, mas eu... Mas, ó, Tocinho sabe isso. Ele pegou o... Ele apareceu aqui com a bicicleta. Todo mundo andava de bicicleta na África. E a bicicleta é equipada. Ele fez um... Presta um carro. E o argentino chegou e perguntou pra ele. Quem ficou com a bicicleta? Quer vender? Ele vendeu a bicicleta. Era bolha, né? Não era bicicleta cheia de coisa. É, era. Ou... Na casa dele... Fui visitar ele. Ele morava no... A casa dele era um tapiche. Dentro d'água. Ele já tinha... Olha, o meu olho aqui, ó. O meu... Seri. Eu morri de... De rir. Um, dois... Assim, ó. A minha comida daqui a pouco tá aqui. Ele já lava pão. E o chile tá lá. Ai, meu Deus! Tem a porta da casa dele. Tem história. Tu também teve uma história engraçada que eu sei. A história lá da Astel, como é que foi? O bloco foi pra um lado, tu foi pro outro? Porque tava meio distraído. Não foi? Ah, eu sei. Eu tô sabendo. O bloco, cima da hora, era legal. Não, mas quem caiu foi o Marcão. Caiu na avenida. Ah, foi? O Marcão, amigo meu, que é pesista, ele caiu na avenida. Ah, é? Tá borracho. Ah, é? O Marcão caiu, o Marcão. O sol devia ir da reta. O desviou. Ah, te perdeu do poro. Deviam tá bonitos vocês, né? É. Ah, é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. 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 Um dia, faleci de mim, não sei como é que ele me descobriu, eu não conhecia ele, eu conhecia de nome, ele andava, eu estava com o Egipte, e ele, aí, me convidou para ir tocar um baile. Eu não estava preparado, conversava com ela, falei, ah, está legal, você, há um contato com o Brusque, lá no clube Bandeirante, Brusque, não sei se diz, não sei. Aí, toquei lá no Mandeirante, não é que deu certo, o pessoal gostava, aí, comecei a voltar várias vezes lá. Ah, que legal. Olha, que bacana, hein? Eu, falecido Luiz Henrique, quase sempre frequentava a minha casa, eu na casa dele, ele fez uma matéria comigo, lá no morro, no Mocotó, no outro morro lá, do outro lado. E, subiu o morro, fazendo a matéria, a matéria tem até gravada, e ele, tem um colega meu, que ele é produtor americano, Andy Potters, e levou a matéria para lá. Ele tem um estúdio lá, de gravação, e, de novo, tem uma música gravada, lá em Nova York. Ai, que chique. E, levou pra lá, e, tem matéria, vídeo, tudo lá. Que lindo. Tu fez uma música para o Mocotó, né? Ah, mostra pra gente essa música. Tocando, mas assim. Tá. Dá uma lá. Tocando, mas assim. Tocando, mas assim. Tocando, mas assim. Uau, que coisa linda. É só aquela cantada. A lente é bonita. Mais ou menos, quer chegar no Mocotó, pode até subir, se tem medo. Na subida, o bar do Avar, no outro bê, a venda do Estevam. Uma venda tem a perto, né? Aham. Morro, tem gente boa, com cachaça, peixe e farinha. Chegando lá em cima, bar da Bet do Caninha, o bar que tem em cima. Ah, que legal. É muito bom quem vai lá no Mocotó. Tem criança, tem mocinha, vovó e vovó. Na Nacobanca, tem um bar que tranca a rua, tem um bar que tranca a rua. Quer essa tranca a rua, né? Tem cerestra de chamão, vai até amanhecer. Tem o noca do Cavaquinho, a viola do Edinho, o violão do Toninho e o trombone do Mocotó. Na percussão, que é uma vibração. Pega a rua do pandeiro e bate no Paulistão. Que maravilha. Isso é o hino do Mocotó, né? É o hino, né? Vai lá, todo mundo sabe cantar essa música. É, é o Mocotó do Mocotó. Me convidou pra, fui eu, daqui, o Pedrinho do Pandeiro. Ai, que saudade do Pedrinho do Pandeiro. O Pedrinho do Pandeiro, conhecidíssimo em São Paulo. É, então. Inclusive, aqueles artistas todos, ele conhece. Eu conheço o dono contemporâneo de São Paulo, através do Pedrinho. E eu chego lá e que eu preciso estar na mão. Que maravilha. Que saudade do Pedrinho. Eu, Pedrinho, fizemos uma apresentação. Hum. É, porque lá na Contemporâneo, o pessoal, tem a função de músicos saíram. Tem a função de salas, o músico. Ah, lá, e o Caçulinha, até o Zeca Pogadinho aparecia lá. Ah, que legal. E o artista, tudo já estava na lata e aparecia lá. Aham. O amigo Neto. Oh, meu Deus. E, então, eu tive o prazer de tocar lá. Uhum. E fizemos um show, Pedrinho Pandeiro, na rua, a rua, a rua, como é, 9 de março, né? Em São Paulo? É, 5 de março. É, 5 de março. Isso. E, olha, a rua já está apertada. É. A entrada da loja lá, o pessoal tudo, o pessoal está atrás de nós. Ai, meu Deus. Pedrinho Pandeiro e eu tocando, o Marquinhos do Cavaco também estava. Ai, que delícia, meu Deus. Aí, em Portugal, voltando em Portugal, foi numa feira lá que tocamos. Tinha 10 pessoas do país do mundo que estavam lá. É? É. Aí, tu foi tocar o trombone. Ah, é, gostaram, gostaram mesmo. Tinha, dali, toquei num porto, uma cidade bonita, Portugal. Ah, que lindo. Que bom. Cheguei até ir à Espanha. Olha, que legal. É bom quando a música leva a gente para o mundo. E no Brasil, aqui, fui em Porto Alegre. Toquei muito em Santa Maria, Cruz Alta, Passo Fundo. E... Maravilha. Curitiba também. Uhum. Curitiba, estive tocando em Curitiba, na Grã de Curitiba. E... Ponta Grossa, Apucarana, Rundina, Maringá. Ixi, mas já rodou esse trombone, não? Gredo. Já rodei em casa. E no Rio, em São Paulo, em televisão, veio a equipe de televisão filmar, eu aqui. Ficaram a tomada de filmagem. Ficaram três dias, o repórter, fazendo matéria comigo. Aí, viajei. Que legal. São Paulo, fiquei no hotel lá, e não vou falar o nome do programa aqui. Não, não tem problema. Foi no programa do Ratinho. Ah. Ganhei esse trombone lá. Tu ganhou? É. Que lindo. E ganhou o SBT. Nossa, esse trombone é trombone de vara? De pisto. De pisto? É. Não, não estava esperando o trombone. Ele veio falar comigo aqui. Aí, cheguei lá, me deu o trombone, surpresa. Que delícia. Ô, presidão. E agora, tudo indica que eu devo de novo no final do ano. Como é que tu vê o mercado da música em Florianópolis? Hoje, o Terno tem um salário curto, mas hoje é... É muito competitivo, né? É muito competitivo. É, muita banda. E na época que eu comecei a tocar, tinha mais possibilidade de o pessoal valorizar mais o músico. Exatamente. Hoje, o pessoal, eles vão tocar... Tocam por qualquer coisa, né? É. Aí não valorizam quem trabalha mesmo. É. Hoje, a maior parte da qualidade do dono de casa, não querem qualidade. É verdade. Chegou uns caras que estão começando agora, sem... O dono da casa, o dono do bar, quer pagar pouco. Pouco. Não importa nem quase pra quem, né? Qual o tipo de músico. Então, por isso que... Não guarda um bolejeiro, não pode ter fruto bom, né? É. Bazinho, uma saudade. Fala pra mim de uma saudade que tu tem. Saudade que eu tenho? Olha, existe dois tipos de saudade. Aquela que... Passado, Neide Maria Rosa, falecido de Nino, Luiz Henrique e muitos outros colégios que foram. E outra saudade que eu tenho é de que o pessoal continua pestilizando aqui a gente. Que eu ainda, apesar de dar todo quebrado, sabe? Todo quebrado, todo aleijado, defeituoso, mas... É porque gosta de elogio, é pra gente falar assim, nada tão guri. Não, é o seguinte... Olha, eu tive... Eu tive morto, então... Tive pra morrer. Hospital de caridade, graças aos três médicos que me trataram. O doutor Gabriel, a doutora... Ah, não sei se não dá. Mas, se a senhora estiver escutando, ela vai saber quem eu estou falando. Mas, eles fizeram o impossível pra mim voltar de vida. Não, mas... Tu com essa luz toda que tu tens, com esses anjos todos aqui que eu estou vendo ao teu redor... Ixi, mas vai longe, que não é mole. Tu vai tocar muito trombone ainda, rapaz, tá pensando? E aí, por fim, parece... O homem toca sax, o médico. Ah, é? É, como você levantou a tocar. Ah, aí já fizeram um som lá no hospital. Não, não. Ele... Mas, voltou a tocar. E... Aí foi onde que eu me animei. É terapia, né? É. É uma terapia. Mazinho, eu vou... Eu vou encerrar. O nosso tempo, infelizmente, pra mim, eu gravava aqui três dias seguidos. Eu quero te agradecer muito, muito por ter recebido a gente aqui na tua casa. É prazer todo meu. E sabe que, sem trabalho, sem nada, se quiser aparecer, a casa tava jovem. Opa, mas é claro que eu vou aparecer. Dia 21 de abril, já tava na toadinha aqui, ó. É. Querido, ó. Muito, muito, muito obrigada. Sorte, saúde, todo sucesso do mundo pra ti. A tua estrada ainda é longa. Obrigado. Obrigada pela história. Obrigada por tudo. Fala aí, desculpa perguntar. A tua... A tua... A tua mãe, né? É? Viva, linda, uma boneca. Um abração pra... Pra Dona Ivete. Dona Ivete, um abração pra senhora. Ah, mãe. Tá linda, tá linda. Tem que ver, tá linda. Vamos terminar, então, com uma música. Obrigada. Muito obrigada. Muito sucesso pra ti também. Vem sorte, a gente tá nesse mesmo barco, porque eu também trabalho com isso aí. Vamos, vamos, pá. Vamos, pá. Vamos, pá. Vamos, pá. Vamos, pá. Maravilha. A gente fica por aqui. Semana que vem a gente volta com mais um Pelas Ruas da Minha Cidade. Até lá. Vamos, pá. Vamos, pá. Vamos, pá. Para a gente que vem a gente volta com mais um Pelas Ruas da Minha Cidade. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto